Meu nome é Edileuza Neves Ferreira Prado, eu vim da Bahia, nasci em Poço da Mata, na Bahia. Estou na PUC há 9 anos, sou casada, tenho uma filha de 11 anos. Eu gosto de culinária, adoro cozinhar e gosto de artesanato. Eu faço um pouco por hobby, as pessoas mais amigas que pedem, às vezes eu faço peças, alguma coisa assim, mas não faço profissionalmente. Aí eu me acho um pouco guerreira, pelo horário que eu acordo, porque eu tenho minha filha e ela vive em funções de um monte de coisa que ela adora fazer e eu procuro correr atrás das coisas que ela gosta, que ela gosta de fazer. Aí a gente, a nossa classe, a gente acorda bem cedo, trabalha o dia todo, tem o serviço de casa ainda, então eu me considero um pouco guerreira. Minha filha, a Gabriele e meu marido são as duas grandes paixões da minha vida. Minhas colegas de serviço, que a nossa classe é uma classe que às vezes é um pouco discriminada, mas que a gente tem uma grande função dentro da instituição. Então eu gostaria de mandar um abraço e um beijo para todas elas. Minha filha, eu gostaria de mandar um abraço e 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 um abraço.